Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje teve atualização aí no jogo do patch 7.2 Muitas novidades chegaram e olhem só, manos Alguns leakers acabaram vazando vários itens aí do jogo Skins, danças, picaretas, que irão aparecer muito em breve na loja do Fortnite Battle Royale O que foi tão uma surpresa pra muita gente, já que ultimamente todas as skins e itens, né Não tinham sido vazadas, já que a Epic Games está investindo muito contra esse tipo de vazamentos Mas nessa semana, os itens foram vazados e vou mostrar ele aqui para vocês nesse vídeo, ok? Começando aqui pelas skins Oito skins foram encontradas dentro dos arquivos do jogo Uma skin incomum se chama Cabi, cabi, sei lá como é que se fala Que é a skin da versão masculina da taxista, manos Agora vai ter o homenzinho na loja, que ele também é incomum, né Era custar também 800 V-Bucks E outra skin incomum, que também vai custar 800 V-Bucks É a skin do Verge Verge, acho que é assim que se fala, não sei pronunciar direito o nome dessas skins, tá ligado? E essa skin aí, manos, bem da hora, né O cara todo estiloso, também da raridade incomum A única skin rara encontrada, que irá custar 1.200 V-Bucks É a skin do Tech Ops Essa skin aí toda maluca aí, também, manos Agora aqui falando das skins da raridade épica, né Que irão custar 1.500 V-Bucks Quatro skins épicas foram encontradas Uma skin se chama Cobalt, que é essa skin aí E muita gente tá falando que é essa skin secreta dessa temporada, tá ligado? Dos desafios queda de neve Mas eu acho que não, tá ligado? Porque a skin secreta vai ser somente lançada na semana 9 E essa skin aqui, manos, é épica, tá ligado? E todas as outras skins secretas das temporadas passadas Eram da raridade lendária Então eu acho bem difícil que essa skin seja a skin secreta dessa temporada Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários Outra skin épica se chama Malcore Que é essa skin aí, manos, muito louca, muito da hora Também, né, irá custar 1.500 V-Bucks E outras duas skins que agora é um casal, né, de skins épicas Uma se chama Fire Fira, sei lá, que é a mulherzinha, bem da hora também E a versão masculina, né, se chama Jagger Jagger, não sei também como é que se fala Só tem nome estranho de skin Que é esse cara aí todo brutal, né, manos E a última skin encontrada, que é da categoria lendária Se chama a Rainha de Gelo, galera E provavelmente ela será lançada muito em breve na loja Já que estamos na semana 7 E uma tela de carregamento já foi vazada da semana 7 Que mostra o Rei de Gelo Que é a skin do passe de batalha da categoria 100 E a versão feminina, né, a Rainha de Gelo Será lançada provavelmente muito em breve na loja Custando aí 2.000 V-Bucks Agora falando aqui das mochilas, né Que já vem junto com as skins quando você compra na loja Nenhuma mochila em comum foi encontrada Ou seja, as duas skins em comuns provavelmente não terão mochilas Mas uma mochila rara foi encontrada Que se chama Capacitor, né Que provavelmente é a mochila da skin do Tech Ops Que também é rara E outras mochilas épicas foram encontradas Uma mochila épica se chama Reinforced Backplate Que é essa mochila aí toda maluca E outras duas mochilas épicas são bem parecidas E provavelmente, né, são das skins aí do casal, né Da mulher e do homem também Porque os escudos são bem idênticos, né Um escudo se chama Runic Shield E o outro escudo se chama Emblazone de Buckler E a última mochila da categoria épica que foi encontrada Se chama Malchory Wings Que são essas asas de demônio muito top E como o nome já diz, né São as asas da skin do Malchory Muito da hora mesmo E a última mochila encontrada dentro dos arquivos do jogo É da categoria lendária Ou seja, é da skin da Rainha de Gelo E a mochila também é de gelo bem da hora aí E as picaretas também foram vazadas Duas picaretas são da categoria em comum Uma se chama Clean Cut E a outra Armature Que são essas duas picaretas aí, manos Outras picaretas também da categoria rara Uma se chama Flincy Flail Que é uma picareta bem malucona A outra Ice Bringer E a última picareta da categoria rara Se chama Battle X Que é um machado muito top E outra picareta foi encontrada Que é da categoria épica A única, né, dessa categoria Que se chama Evil Eye Que eu acho que vai ser do conjunto da skin do Malchory Do demônio, né Que eu achei muito top E agora falando das asas deltas Uma asa delta é da categoria em comum Se chama Tusk Que é essa asa delta aí E outras asa deltas são da categoria rara Uma se chama Winter Storm A outra asa delta se chama Diverge E a última asa delta encontrada Que é da categoria épica Se chama Coaxialcopter Que é uma asa delta muito maluca E nessa temporada Alguns envelopamentos também estão sendo lançados na loja, né E dois envelopamentos foram encontrados nos arquivos do jogo Um deles se chama Blue Metallic E o outro Hot Code Os dois são da raridade em comum, né E provavelmente serão lançados na loja muito em breve aí no jogo E por último agora falando aqui das danças barra gestos Começando aqui da categoria em comum Um gesto, né Barra dança E se chama IDK Que seria a gíria, né De I don't know Eu não sei no caso Que é esse gesto aí Outra dança encontrada Porém essa aqui é da categoria rara Se chama Slick Que é essa dança aqui Outra dança da categoria rara Se chama Weer Wind Que é essa aqui E a última dança encontrada Que também é da categoria rara Se chama Flux Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Mostrei pra vocês todos os itens que foram vazados aí nessa atualização de hoje Do patch 7.2 E esses itens provavelmente irão aparecer na loja de item do jogo muito, muito em breve Então se você gostou de algum, né Já pode dar uma poupada aí nos seus V-Bucks E comente aí embaixo qual item que foi vazado que você mais gostou A sua skin preferida Enfim E se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles cairem sabendo aí dos itens vazados Das skins vazadas Aquele seu amigo aí que adora comprar vários itens no jogo Para lhe dar aquela poupada nos V-Bucks Que provavelmente esses itens irão aparecer na loja muito, muito em breve Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui